Agurizada, bora tomar um cafezinho, um cafezinho meio noturno, 11 horas da noite, cheguei a pouco tempo aí da minha jornada de trabalho, mas igual, vindo aqui estudar com vocês, pra quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas, tu é novo no canal, seja muito bem-vindo, cara, se inscreva aí, deixa esse like, bora fortalecer a família do café dentro do YouTube. Sempre falando sobre o mundo cripto e claro, esse projeto top na minha área de trabalho que é o Ripple XRP. Agurizada, eu vou vir com uma notícia que me surpreendeu, um post postado pelo membro do grupo lá, o Alex, valeu Alex por esse post, fui atrás da informação. Como vocês estão vendo no título aí do vídeo, cara, tu já tem assistência médica com a Ripple XRP, isso mesmo. Cara, tu tá prestando atenção no que eu te disse, eu vou repetir, já existe assistência médica através da Ripple XRP. Vem comigo, eu vou te mostrar essa notícia top que o nosso amigo Alex postou, valeu Alex, eu fui atrás da informação e bateu, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. O Alex postou um tweet que foi isso aqui, tá? Isso aqui é uma página no Twitter, tá? É assistência médica XRP. Cara, muito interessante o projeto desses caras aqui, tá? Fui atrás da informação. Olha a quantidade de seguidores que eles têm, só duas mil pessoas. É um projeto novo dentro do XRP Ledger que eu tenho certeza que vai daqui um tempinho dar um boom. Os caras têm visão, os caras atrás desse projeto aqui, tá? Então vamos por partes. Aqui é a página dos caras, tá? Site de saúde XRP. Os caras criaram, cara, através do XRP Ledger. Roteiro. Esse aqui é o roteiro, tá? Quarto trimestre de 2022. Primeiro trimestre seria pesquisas da ideia e a viabilidade do projeto XRP. XRP H. Criar token. Tokenômica. Eu acho que é assim a pronúncia. Conta de emissão do buraco negro. Criação de carteiras de XRP e dependentes. Consolidação da equipe e construção de audiência. Já foi feito, tá? Segundo, isso aqui é o projeto. Vendas de fichas, listagem de câmbio e uma grande bolsa. Principais percerias em andamento. Eles estão entrando nos hospitais, tá? Provavelmente nos Estados Unidos eles vão conseguir. A partir da regulamentação clínica. Isso se eles não fizerem que nem a tática da Ripple de ir, quem sabe, Europa fora. Segundo trimestre, mais listas de troca. Marketing global e iniciar desenvolvimento do aplicativo móvel. Terceiro trimestre, primeira versão do nosso web app. Teste beta. E quarto trimestre de 2023, primeira versão do nosso aplicativo móvel. Teste beta. Cara, eu achei revolucionária a ideia dos caras, tá? E eu consegui achar o roteiro deles, tá? Eles estão muito bem, cara. Planejaram tudo, tá? E cara, presta atenção aqui, nesse aqui, a introdução seria o resumo. Deixa eu subir aqui. A XRP Health Carry, que seria assistência médica. O XRP-H é uma solução escalável Web3. Prestadores de serviço em... Cara, tá difícil aqui. Prestadores de serviço focado em revolucionar o setor pharma e o setor de saúde. O XRP-H pretende fazer isso simplificando e criando pagamentos e transações rápidas entre o mercado, participantes trazendo transparência no meio do rastreamento de produtos farmacêuticos. Desde... Opa. Desde o início... Ô, caramba, que saco aqui. Desde o início até o consumidor. Combate ao medicamento falsificado multibilionário da indústria com uma interface para engajamento interativo entre consumidores e prestadores de serviços de saúde. Através do aplicativo móvel da web. A XRP-H é a primeira plataforma farmacêutica de saúde a ser construída no XRP Ledger. Os caras já estão fazendo isso. Você está vendo que a XRP e o XRP Ledger estão entrando em necessidade de uso. Tá entrando. Os caras já estão transferindo serviços necessários. Quantas pessoas no mundo possuem plano de saúde? Plano de saúde também não é só em termos hospitalares. Também tem plano de saúde. Farmacêutico quer comprar remédios na farmácia e ter certos descontos. Eu tinha um plano muito bom, tá? Isso aí de farmácia. Também um plano de hospital também muito bom na época que eu trabalhava na multinacional, tá? Isso aqui é uma visão. Os caras estão enxergando potencial nisso. Eu também enxergo, cara. O cara que teve essa ideia foi visionário, tá? Ele está usando já a tecnologia disponível para a utilização desse tipo de serviço. Quando o pessoal adotar, vai ser usado. Pode ter certeza, tá? Deixa eu ver aqui mais que eu tinha achado. Vamos ver a equipe, os responsáveis, tá? Fundador é Kay Holmes. Também tem LinkedIn. Lambam Holmes, deve ser família isso aqui. Dr. Andrew J. O. Neal, oficial, antifalsificação em farmacêutico. É o responsável do projeto. Daniel Hedgebrook, engenheiro de software. E Evan Brooks, engenheiro de software. Os caras deram um peitaço e, ô cara, eu acho que vai vingar, tá? Tem Fale Conosco, equipe. Tem o White Paper. Cara, as farmacêuticas vão, quem sabe, olhar isso aqui com outros olhos. A partir da mudança da ISO. Foi um cafezinho rápido, dinâmico e top, cara. Agora eu já estou te mostrando a necessidade de uso. Eu estou te recapitulando os mercados que eles conquistaram no mundo financeiro. E os caras estão entrando através do XRP LED na necessidade de uso de outros serviços. Cara, mercado de farma, saúde, rola muita grana. Esses caras aqui deram um peitaço e, olha, eu acho que vão vingar. Achei muito interessante isso aqui, cara, esse projeto. Tem mais detalhes aqui no White Paper deles, tá, cara? A gente até poderia traduzir. Mas, cara, tem muita coisa aqui, ó. Eles fizeram um plano, ó. Tem até com a questão da cannabis para tratamento. Vamos ver isso aqui, ó. Seria... Será que seria a condição que rola no mercado farmacêutico se gire em torno disso aqui? Eu não sei o que quer dizer. Cara, está ruim de copiar aqui, pera aí. Vou botar aqui para não ter erro. Control C. Tudo ao vivo aqui, tá, gurizada? Olha, é notícia. E tu vê alguém comentando isso aí? Eu não vejo. Tu vê a importância de ter um grupo com as pessoas do mesmo foco que tu? O Alex está sempre pesquisando, cara. Está sempre por dentro do projeto. Despertou interesse nele. É isso que eu quero causar em ti, cara, que tu está entrando no canal. Vai atrás da informação. Estou te despertando curiosidade aqui. Eu estou te dando um atalho. Mas tu pode fazer que nem o Alex. Tu vai ver com teus próprios olhos cada vez mais a necessidade de uso isso. E o preço, David? E o preço? Cara, vai acontecer. Vai acontecer, tá? Medicamentos falsificados são o maior segmento de 200 bilhões de mercadorias fraudulentas e vendidas mundialmente todos os anos. Cara, aqui eles vão... Tu não vai poder vender medicamento falsificado, segundo eles. Eu acho que é isso. Pensei que ele ia falar do mercado, do giro, quanto é que gira, mas não. Tu pode dar uma olhadinha no white paper deles. Não é um white paper longo. Mas é um white paper interessante falando o projeto deles, tá? Eu acho que é isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Contra você... O que diz isso aqui? Mas eu achei muito interessante a iniciativa dos caras. E é um mercado que tu sabe que tem potencial para te lucrar. O mercado farmacêutico de saúde mundial foi avaliado em 1,48 trilhão. Em 2021. E deve chegar a 3,21 trilhões até 2030. Taxa anual de crescimento é composta por CAGE de 8,98%. A pandemia do Covid teve um impacto adverso no mercado farmacêutico e de saúde mundial. Mas agora, depois da recuperação e crescimento, é esperado para aumentar. Lançamentos de produtos e alta adoção de novas tecnologias são alguns dos fatores que podem influenciar o crescimento do mercado no futuro. Medicamento cada vez mais. Eles querem, sim, empurrar vacina, um monte de coisa. E o mecanismo de uso, cara, vai ser a Ripple XRP. Do meu ver, agora esses caras aqui estão dando um peitácio. Acho que estão dando um tiro certeiro. Eles deram um tiro e vão acertar na mosca. Muito bacana esse projeto. Foi um cafezinho rápido, dinâmico. Espero que você tenha curtido mais uma demonstração do potencial desse projeto top, que é o Ripple XRP. E os caras estão, sim, vão marcar uma nova era no mundo, tá? De repente eu venho com outros. Vale a pena ver de novo que o pessoal está gostando. Parece que está clareando as ideias do pessoal novo que está entrando no canal. Espero que você tenha curtido esse cafezinho aí, cara. Reforçando, se inscreva, deixa o like, bora fortalecer a família do café. Tem grupos aqui do nosso, de estudos do cafezinho, é gratuito. Vai lá, tu vai ser bem tratado. Tem regrinhas básicas e tu pode te nutrir de informação. A ideia lá é adquirir e compartilhar conhecimento, tá? É sempre somar. Dado esse recadinho, valeu, gurizada. Até o próximo cafezinho, fechou? Tchau. Tchau.